Vamos aqui, vamos aqui pessoal, então é o seguinte, vamos continuar aqui, como sempre, né, nosso projetinho aqui, legal aqui. Então é o seguinte, vamos criar aqui um método pra gente gravar esses dados no nosso banco de dados, né, no nosso SQLite. Então, o que que nós vamos fazer? Veja que nós criamos na aula passada esse insert que a gente testou e vocês viram que está funcionando. Então agora é só a gente implementar ele aqui na programação. O cara digitou o nome, o código do celular, a gente vai fazer uma programação pra buscar ele automaticamente. Então o cara digitou o nome e o e-mail e agora a gente vai implementar essa implementação aqui pra ele gravar. Antes, só mandando um grande abraço lá para o meu aluno virtual, Pablo César Arascaeta, lá de Curitiba, no Paraná. Olha lá a quantidade de videoaulas, uma coleção inteira aqui de videoaulas recebendo. Então um grande abraço ao Pablo César Arascaeta, quem quiser aparecer em uma videoaula é só mandar um e-mail aí e vai aparecer, tá ok? Então é o seguinte, pessoal, é o seguinte, o que que nós vamos fazer aqui? Vamos criar um método aqui, ó, vamos criar um método pra gravar os dados, tá ok? Então tá aqui uma funçãozinha aqui, tá aqui gravar dados, SQLite, certo? Pra gente saber que eu quero gravar esses dados no... Vamos só gravar dados, depois a gente pode até pegar, quem sabe jogar, tentar nesse mesmo aqui jogar os dados pro servidor, enfim, né? Na verdade a gente pode fazer... Deixa eu ver, vamos gravar esse aqui lá pra ficar mais claro aqui pra mim. Então eu vou gravar quem? Vou passar por parâmetros, por enquanto só o nome e o e-mail, tá? Depois, se nós tivermos que fazer alguma coisa a mais, a gente implementa. String, e-mail também, string. Ok? Então, o que que nós vamos fazer? Opa, é ponto e vírgula aqui, não, esse cara aqui. Aqui também, ponto e vírgula. Agora, como vocês já sabem, Ctrl, Shift, C, ele já gera aqui um método aqui embaixo pra mim, né? Muito bem. Então, o que que nós vamos fazer com esse camarada aqui? Então, esse camarada aqui, nós vamos mandar gravar os dados no banco. Então, quando esse cara terminou aqui, nós até tem uma opção de a gente chamar o método por aqui, tá? Pessoal, existe essa possibilidade, mas eu vou criar, vou chamar por fora aqui. Então, vou botar aqui, gravar dados. Então, vamos passar exatamente o nome e o e-mail por parâmetro. Ou seja, ele vai passar esses dois aqui, nome e e-mail por parâmetro, tá ok? Quando chegar lá, o que que a gente pode fazer? Nós até poderíamos fazer o seguinte, ó. Antes de fazer isso aqui, antes de chamar, a gente poderia verificar o seguinte, ó. Se o nome for diferente de vazio e o e-mail também for diferente de vazio, né? Então, significa que a gente digitou alguma coisa, tá? Digitou alguma coisa. Então, vamos botar aqui um ponto trim aqui também para garantir. Então, se for diferente de vazio, aí a gente chamaria o método aqui para gravar, ok? A programação faz o que quiser, né? Às vezes tem vários, mas a gente poderia implementar esse cara aqui dentro, antes de gravar. A gente poderia botar um laço, enquanto o cara não digitar o nome, né? Ele não sai do nome. Então, tudo é possível fazer, tá, pessoal? Então, quando chegar aqui dentro, o que que eles vão fazer? Nós vamos tentar gravar esses dados. Então, falando em tentar, usando aqui o nosso try, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse nosso fd query insert que nós criamos aqui, certo? Veja o que ele, ele espera por parâmetros, ó. Veja que ele espera por parâmetros, ó. Está vendo? Código C, nome, e-mail, dado, servidor. Foi no evento e está na palestra. Então, ele está esperando exatamente esses camaradas aqui. Então, eu vou dar um copiar aqui. C, para ficar mais fácil aqui, né? Então, o que que nós vamos fazer? São esses campos aqui que ele pede. Então, os parâmetros, ponto, param by name, onde nós vamos botar aqui, então, o nome dos parâmetros. Aqui eu vou dizer que tipo que ele é, no caso aqui é string, né? Na verdade, todos estão com um string, né? Então, esse camarada aqui, a gente vai fazer com que ele seba alguma coisa, tá ok? Então, essa aqui, isso aqui é a base de tudo, né? Então, aqui um ctrl c aqui. São cinco, né? Então, o primeiro, código do céu, ctrl c, ctrl v. O segundo é o nome. Já vou botar aqui, então, o nome. O terceiro aqui é o e-mail. O quarto, dado servidor aqui. O quinto foi no evento. E o sexto está na palestra. Tá? Então, é o seguinte. Código de celular. Depois, nós vamos pegar o código automático, tá certo? Tá aqui, então, pegar código automático, certo? Então, ele vai gravar agora isso aqui, mas depois a gente vai fazer com que ele pegue. O nome, vamos fazer com que ele traga o nome, certo? O e-mail, ele traga o e-mail. Agora, dados do servidor. Por enquanto, a gente não implementou isso. Então, vamos marcar aqui o n, tá? Então, marcamos aqui, gravamos aqui o n e aqui também gravamos aqui o n, certo? Depois que ele fez isso, o que eles vão fazer? Vamos pegar o nosso fd da consulta que nós criamos aqui. Vamos fechar ela aqui e vamos abrir ela de novo. fd query consulta.open Abrimos aqui a nossa consulta de novo. Se acontecer algum probleminha, né? Que pode acontecer, então o que nós vamos fazer? Vamos vir aqui, vamos trazer aqui um except aqui. Opa, é except, é ex, c, uxa, except. Então, se aconteceu alguma exceção, isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Então, em um exception, tá aqui um e. Se acontecer aqui uma exceção, o que eu quero que ele faça? Simplesmente, vamos botar aqui um begin-end e vamos fazer com que ele, sei lá, informe, né? Não foi possível gravar alguma coisa assim. Eroal, gravar. Ok? É importante que você tenha isso aqui também em mente. Bom, vamos lá, então. Vamos ver como é que está a situação aqui no nosso banco, que eu já não lembro mais. Então, vamos abrir aqui. Vamos fechar ele, né? Veja que isso aqui tudo foi coisa que a gente utilizou lá nos outros cursos, ali, eventos. Ok. Onde é que está aqui? Ah, eu vejo que eu não, até vou apagar esse camarada aqui também, ó. Não tenho aqui absolutamente nada, né? Não tenho nada. Então, feito isso, vamos executar nosso projetinho aqui. Então, quando ele entrar aqui, ele vai pedir, ó, o nome, Neri, certo? E-mail, videoaula neri, arroba gmail, gmail.com. Vamos dar um ok. Certo. Então, a princípio, a princípio, vamos sair daqui. Vamos ver se ele gravou aqui os dados. Opa! Vejo que ele não gravou aqui os dados. Não gravou. Então, vamos lá. Vamos ver por que foi que ele não gravou. Ó, se for diferente de vazio. Aliás, perdão, gente. Meu Deus. É que se for igual a vazio. Se for igual a vazio, aí é que ele vai, né? Já deu... Sempre tem uma solução, né, pessoal? Talvez... Tudo tem porquê. Talvez vocês já tinham até visto isso, né? Mas é que eu estou falando aqui, então é difícil falar, pensar ao mesmo tempo, né? O homem não consegue fazer mais do que uma, duas coisas ao mesmo tempo. Então, bom, não apareceu aqui. Vamos ver se foi. Se ele gravou. Vamos lá. Fulizando aqui. Eu vejo que ele, novamente, aqui, ele não gravou esses dados. Então, o que vamos fazer? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar aqui. E também não deu uma mensagem de erro ao gravar, né? Também não deu uma mensagem de erro ao gravar. Então, deixa eu fazer o seguinte. Vamos ver se ele está entrando. Vamos marcar aqui. Vamos fazer um debug aqui agora. Tá? Vamos... Aqui, aqui. Tá? Aqui, vamos lá. Então, vamos rodar aqui com um debugzinho aqui. Claro que debulgar eu também já ensinei a vocês, né? Tá, então vamos lá. Ele caiu aqui. Onde é que ele está? Vamos para o próximo. Onde é que está? Onde é que está o aplicativo aqui? Espera aí. Deu uma travadinha aqui, beleza. Tá, tá aqui. Veja que, pessoal, ele está dando uma travadinha aqui. Não está saindo do chão. Eu vou finalizar esse vídeo-aula aqui, até porque já passou de 10 minutos. Na próxima aqui, a gente volta e continua isso aqui. Um grande abraço, até mais e tchau.